O motorista, ele perdeu o controle do veículo e capotou. Foi ontem, foi no bairro do Roger, aqui na capital, o carro ficou de pneus pra cima. Os detalhes agora com a Águia, o repórter de Águia aqui não voa. Ele aterriza, olha ele aqui, ó. O capotamento aconteceu no começo da noite dessa terça-feira, aqui na avenida Coveia Nóbrega, no bairro do Roger. O condutor do Citroën, ele acabou passando mal, perdendo o controle e colidindo aqui, ó, na traseira desse veículo que fica sempre estacionado aqui porque o rapaz é morador aqui da área. E o Citroën acabou capotando e ficando com as quatro rodas para cima, como vocês agora estão vendo. Realmente foi confirmado que o motorista toma uma medicação controlada porque os parentes dele chegaram por aqui e confirmaram para os militares do corpo de bombeiros que estiveram aqui no local. Graças a Deus que ele não teve escoriações, saiu tranquilamente de dentro do veículo, mas passou por uma avaliação médica do corpo de bombeiros. Pelo que a gente consegue observar aqui da cinemática, da colisão, o condutor, em forma que sentiu mal e perdeu um pouco da consciência por um tempo até que colidiu lateralmente com o veículo que estava estacionado aqui no acolchamento da avenida e com o susto ele puxou a direção para a esquerda e terminou a ocasionão do capotamento do veículo. A gente verificou aqui pelos familiares dele que ele faz uso de alguns medicamentos. A gente verificou a questão dele estar sentindo alguma coisa decorrente do trauma e não houve necessidade de maiores atendimentos, não. Foi mais essa questão do susto, né? Eu estava em casa, certo? E de repente escutei aquele barulho muito forte, né? Logo deu para identificar que, com certeza, alguma coisa séria tinha acontecido, né? E quando eu cheguei aqui, a gente viu que realmente tinha acontecido um caso muito grave com esse carro aí, com o rapaz, né? Quando a gente chegou, quando eu cheguei que o carro estava dessa forma que ainda está aí, aí a minha intenção foi o seguinte, correr logo para ver como é que a pessoa estava e também outras pessoas também correram para ver como ele estava. E, graças a Deus, ele estava bem, né? Diante do fato que aconteceu, ele estava consciente, a gente pediu para que ele ficasse parado ali porque poderia ter quebrado alguma coisa, mas, graças a Deus, ele não quebrou nada, parece que está só com a dor no punho, né? Mas ele disse que teve um escurecimento de vista, perdeu os sentidos momentaneamente e, de repente, aconteceu isso aí. O carro mata. A velocidade aqui é enorme, principalmente o carro de uma curva que tem aqui, ó, acentuada. E a CEMOB, eu peço, através, aproveito a oportunidade de vocês da imprensa, para solicitar a CEMOB que faça um estudo para implementar aqui uma lombada. Aqui mesmo, lá na frente, tem uma faixa de segurança, mas quase ninguém... Respeita. Respeita. A velocidade é enorme aqui. E esse é, como eu digo, é o quarto acidente. Nesse mesmo ponto, no caso aqui, foi um mau súbito do motorista, mas já houve pessoas embriagadas, um rapaz no Uber, no Uber, em alta velocidade, num domingo, inclusive bateu aqui, ó, já está a marca na árvore ali. Então, é um perigo, tanto para quem dirige, como para os transeuntos aqui da Avenida Governo Nobre, no bairro do Roger. Com imagens de Bergui Souza, repórter águia do bairro do Roger, para a sua TV, Arapuã. É bom esse móvel ver, né? Pode botar uma lombada, alguma coisa aí, lambada eletrônica ou lombada, eu ia dizer, lambada, ou lombada, né? Física, né? Assim que se chama? Construir lá, né? Entendeu? Para evitar que o carro vá numa velocidade alta. Agora, no caso do cidadão aqui foi, ele passou mal, né? Deus guarde ele, protegeu ele, o carro ficou do pneu para cima, então nada tão mais grave, ele deve estar em casa agora, graças a Deus, só dando os materiais.